E aí pessoal, bom, hoje vou trazer para vocês mais um vídeo para o canal e dessa vez irei ensinar como conseguir o passe de batalha que é a grande novidade do futebol 2023 completamente de graça e ainda lucrar moedas com ele. Bom, vamos lá então galera, aqui temos o passe de partida, eu chamo de passe de batalha porque passe de batalha é a mesma coisa só que em jogos de tiro, temos o passe de temporada em outros jogos e aqui temos o passe de partida. Todo mundo sabe que é a mesma coisa, que é uma linha aí que segue a cada nível que você passa, você ganha um prêmio, né? Então, e normalmente elas são pagas, né? Esses passes de temporada, esses passes aqui chamados de passe de partida e aqui também não é diferente, tá galera? Ele é pago, mas você consegue ele completamente de graça e eu vou mostrar como, tá? Mas antes eu vou dar uma breve explicada aqui de como funciona este passe, tá? Primeiramente temos três níveis aqui, né? Três linhas, né? Vocês estão vendo bem claramente aí, a primeira é de graça, todo mundo que jogar consegue esses prêmios aqui, então se você joga uma partida você ganha aqui um contra três estrelas, se você joga duas você ganha isso aqui, então você tem que, no total aí, para chegar no final de tudo tem 100 partidas, então você tem que jogar 100 partidas até dia 14 do 12 aqui nesse passe de partida da primeira temporada, tá? Beleza, aí temos o plus, tá? O plus tá aqui embaixo, vocês estão vendo, que logo quando você comprar você já ganha o bail e mesma coisa, tem premiações aí e temos o premium embaixo. Quanto você gasta, quanto você gastaria para comprar tudo isso aqui? 750 moedas, tá? Porque para você liberar o plus você precisa de 250 e para você liberar o premium você precisa de 500, mas você tem que comprar os dois. Não adianta você comprar o premium, você tem que comprar os dois. 750 moedas, tá galera? 750 moedas em dinheiro direto na lata, você teria que comprar aí o pacote de 1.050 aqui que dá 50 reais, tá galera? Então daria mais ou menos isso aí, beleza? Vamos lá então. Mas como você vai fazer para ganhar de graça? Primeiramente, você vai alugar no jogo, a Konami está dando 300 moedas logo de cara de pedido de desculpa, mas eu não sei se quando você estiver vendo esse vídeo vai ter esse pedido de desculpa ainda, mas se tiver já é um grande avanço. Beleza? Vou explicar das duas maneiras com o pedido de desculpas e sem o pedido de desculpas. Bom, uma das novidades, estamos aqui nas missões de estreia e as missões de estreia dá o novo tipo de contrato, né? Que é o bilhete, mas isso aqui no mérito do vídeo nem é isso, tá? Vamos completar essas missões aqui, tá galera? Essas missões que são bem simples, concluir a partir de estreia, que a gente vai falar sobre elas daqui a pouco, escolher a função de escolha automática em plano de jogo, são missões muito simples e auto-explicativas, tá galera? Então qualquer pessoa que sabe ler aí consegue fazer essas missões aqui, beleza? Beleza? Então quando você completar essas missões aqui, que é coisa muito rápida, você vai liberar as missões de estreia 2 e dentro das missões de estreia 2, são missões também simples, tá galera? E dentro das missões de estreia 2, temos 200 moedas facilmente que você consegue a mais, tá galera? Então, beleza, só aí você já teria as 500 e na verdade você teria 600, eu vou explicar porquê, mas aí você já conseguiria comprar o passo de batalha premium, enfim, Mas beleza, vamos supor que você só tem 300, tá? Por que 300? E não 200, sendo que na missão de estreia 2 dá 200? Porque uma das missões aqui do 1 é a partida de estreia, e essa partida de estreia, ela dá 100 moedas, tá? Então vamos começar partindo que a gente não tem os 300 moedas de desculpa, a gente tem 100 moedas, que a gente vai jogar uma partida contra a França aqui, Que é muito fácil, e depois a gente vai ganhar 200 moedas lá nos objetivos, nos objetivos aqui nas missões de estreia 2, beleza? Temos 300 moedas aí no total, tá? Aí você vai aqui em partida, aí você vai em eventos, beleza? E aqui temos vários eventos, temos o evento da Globo, o evento da Globo é bem simples, auto-explicativo, você vai jogar algumas partidas aí E vai conseguir no total, ao final do desafio, você vai conseguir mais 100 moedas, só aí você já tem 400 moedas, tá galera? E temos aqui duas copas, tá galera? Duas copas, beleza? Temos duas copas aqui, a primeira você tem que montar um time abaixo de 2100, e apenas com jogadores de uma seleção que você vai escolher Quando você completar, você ganha 50 moedas, tá? Então no total temos 450 moedas, sem contar o pedido de desculpas, com o pedido de desculpas 750 Com o pedido de desculpas você já teria comprado os dois passes E aqui temos mais 50 moedas, então sem o pedido de desculpas temos 500 moedas, e com o pedido de desculpas temos 800 moedas, tá? Então vamos supor que a gente não tem o pedido de desculpas, temos 500 moedas Como que você vai conseguir o passe inteiro, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar as suas 500 moedas e não vai comprar o plus, você vai comprar o premium Por quê? Comprando o premium, você vai zerar as suas moedas, você vai ficar com 0 moedas, e aí você começa a jogar A partir do momento que você começar a jogar, você vai chegar aqui no level 40, você vai ter 50 moedas Você vai chegar no level 45, você vai ter 100 Você vai chegar no level 50, 150 Você vai chegar aqui no level 59, já tem 200 Você vai chegar aqui no level 68 Então com 68 partidas jogadas, você vai ter 250 moedas A partir do momento que você tiver 250 moedas, você vai lá e desbloqueia o plus E a partir do momento que você desbloqueou o plus, você vai zerar de novo? Não, você não vai zerar de novo Porque você vai conseguir todas as recompensas do nível anterior do plus que você já jogou Você já jogou 68 partidas Então você vai ter 50 moedas Você vai ter 100 moedas Você vai ter 150 moedas Você vai ter 200 moedas Certo? Então, aí você vai estar no level 68 Você joga mais um pouco Você vai ter aí 200 moedas Eu falei? 250 moedas, né? 200 moedas, né? Então você vai ter 250 moedas no total aqui com o passe de batalha, tá galera? Você chega lá no final e completa Então, mano, você consegue comprar o passe de batalha E ainda lucrar 200 ou 250 moedas Eu perdi 50 da conta aí, talvez Isso se você não tiver o pedido de desculpas Se você tiver o pedido de desculpas Você vai ter o saldo positivo de 500 ou 550 moedas, tá galera? Então, é um jeito muito fácil Vai demorar um pouco Mas no final das contas você vai ter o passe de batalha de graça E ainda lucrar Lucrar aí 250 moedas aí Ou 200 moedas E se você tiver Se você tiver O pedido de desculpas Você vai estar positivo ainda mais, né? E você vai jogando todas as copas Durante as semanas Até chegar o próximo passe de partida E aí, muito provavelmente No próximo passe de partida Ele vai se pagar de novo E assim, você nunca mais Você nunca vai precisar botar dinheiro no jogo Pra ter o passe de partida, tá galera? Então, eu espero que vocês tenham entendido Qualquer dúvida vocês botem aí nos comentários É muito simples Mas dá pra fazer de graça Dá pra ter as paradas do passe de batalha Ou do passe de partida De graça Beleza? Forte abraço